Eu achei que era só uma briga de momento Que no máximo em uma semana ela iria voltar correndo Mas me enganei Esqueci de mulher quando quer dar o troco à rasteira O tombo do cara é violento, ela sabe bem o que faz Se ela soltar toda a raiva que está guardando de mim Essa cidade vai ficar pequena, o troco vai ser violento Já posso me preparar pras fofocas que vão rolar Quando ela ativar o modo, modo desapegada Abaixa a guarda, eu te peço, mas sei que não vai adiantar Te ver desapegada a dor Mas a culpa é só minha Eu sei, eu sei Se ela soltar toda a raiva que está guardando de mim Essa cidade vai ficar pequena